Grou é um dos maiores produtores musicais do rap nacional. Ele já trabalhou ao lado de artistas como Drica Barbosa, Emicida, Rachid, Criolo, Stephanie e Lued Luna. Com um currículo desse, ele é uma referência para a música preta brasileira. Daniel Ganja Man tem mais de 20 anos de produção musical. Ele deixou sua marca no som de artistas como Sabotage, Planet Ramp, Nat Roots, Seu Jorge e Baiana System. Respeita o moço! O Wilson Prateado é uma lenda na história do samba e pagode nacional. Thier, Tiaguinho, Maria Rita, Ferrugem e Belo são alguns dos nomes que já trabalharam com o produtor. Certeza que você já se divertiu muito com as suas contribuições musicais. Vamos embora! Um, dois, três! Renan da Penha é um dos nomes mais promissores do funk. O DJ e produtor musical é responsável por grandes sucessos ao lado de artistas como Ludmilla e MC Livinho. Seu trabalho coloca muita gente para dançar e seu talento é reconhecido em premiações de renome. O mercado da música ainda é dominado pelos homens, mas algumas minas conseguem quebrar a barreira e conquistar seu espaço ao sol. A paulistana Bad Sista já trabalhou ao lado de nomes como Lady Di, Kamal, Jalu e Linda Quebrada. Ela também produz um som autoral que vale a pena conhecer no arroba bad.sista.